Música Geralmente as autobiografias elas são uma narrativa E você escolheu compilar esses poemas que na verdade você fez na sua adolescência para lançar no livro Por que você escolheu esse formato? Bom, não é uma autobiografia, em realidade é mais como um diário Como os pensamentos, reflexões, pensamentos que você tem quando é adolescente Eu recopilé todos, todos os, bueno, muitos dos escritos que eu tenha Para compartilhar com todos os fãs que sempre me contam seus problemas Me contam seus sentimentos E eu queria compartilhar com eles para dizer para eles que somos iguais Que eu também vivo essas coisas E aqui está o primeiro amor, quando sentes que ninguém te compreende As perdidas, quando você está crescendo e não sabes hacia onde vais E agora é a segunda edição Têm novos desenhos, é mais personal, mais a minha maneira E tem, não sei, como 20 novos escritos Eu vi que tem vários escritos novos aí Mas por que você decidiu fazer uma reedição e não lançar um outro livro? Porque ele é bem diferente Sim, bom, porque eu tinha muitos escritos ainda que não haviam saído O primeiro livro era muito mais infantil Tenia desenhos muito lindos, mas não era exatamente o que eu queria expressar Então agora é um pouquinho mais íntimo Um pouco mais personal Com menos desenhos, um pouco feios, mas meus Bom, como você falou, muita coisa mudou nele E uma que me chamou a atenção foi a introdução desse livro Porque, ao meu ver, o que eu acho No primeiro livro você se mostrava mais insegura Muitas vezes você parecia estar triste em relação a algumas questões Que acontecem no mundo de desigualdade E nesse eu vi você muito mais positiva em relação à vida E muito mais certa do seu papel Porque você é uma pessoa que influencia muitos jovens Como você se enxerga hoje em dia? Eu acho que estás bem, que tens razão O único, todos os escritos que há aqui São de quando eu tinha 11 anos até 20 anos A introdução eu escrevi há menos de um ano Com tudo o que eu aprendi em 8 ou 9 anos Então, era dar um mensagem mais claro e mais positivo De que ainda você pode sentir triste ou confundido Tudo passa e tudo tem um propósito Então, escrevi o que agora eu aprendi Antes, antes, quando te enamoras por primeira vez Tu achas que não pode viver sem essa pessoa E depois, compreende que, aunque duela Você pode seguir e vai passar E vai conhecer novas pessoas E vão vir novas oportunidades E que o mais importante é amarte você Aceptar-te e amarte você mesmo Não depender de outra pessoa E também, pôr a Deus no lugar mais importante Então, eu falo disso aqui na introdução Outra coisa que você incluiu nesse livro também Foram depoimentos de fãs que leram o Dulce Amargo Que você lançou há 8 anos Como você se sente sabendo que esse livro Teve uma grande importância na vida das pessoas que te acompanham? É um motivo, é um motor para seguir em frente Em minha carreira E escrevendo canções Ou expressando parte da minha vida Como isso que é um pedaço da minha vida Quise incluí-los porque é para eles É para eles que faço tudo o que faço na minha carreira E saber que foi de ajuda Em algumas situações difíceis Para alguns É bonito saber que pude ajudar Essa experiência de fazer edição Porque você teve mais liberdade, acredito Do que você ia colocar no livro Ou que você ia tirar Eu decidi E fazer isso porque muita gente Agora que existe o Twitter E as redes sociais Muita gente perguntava por o livro Porque há seis anos que já não existe mais Então eles pediam para mim o livro E já não o tinha Então eu decidi Então eu decidi Reencontrar-me com esta dulce Que era muito mais Mais sonhadora E às vezes mais triste E mais pensativa Porque Em esse então Eu vivia de viaje E muito sozinha Então Eu quis reencontrar-me com esta dulce E quando eu li o livro passado Eu gostei E quise incluir os outros escritos Que eram muito mais personales Mais íntimos Eu acho que Um pouco mais fortes E quise compartilhá-los Porque Eu achei que Que havia ajudado Ou que se haviam identificado Com o primeiro E para Todas essas pessoas Que não Que não puderam ter O primeiro O primeiro O primeiro Eu decidi Fazer este novo livro E para todos esses fãs Que são loucos por você E que te seguem E que fizeram deste livro Um grande sucesso Aqui no Brasil Ele figura entre os dez Mais vendidos aqui Você pode deixar Alguma mensagem para ele? Os amo De verdade Eu adoro vocês E se estou aqui É por vocês Graças a toda A gente do Brasil É um grande honor Um grande orgulho Para mim Poder compartilhar Parte do meu coração Com vocês Dulce, muito obrigada Havia sempre um prazer Falar aqui com você E volte mais vezes Para o Brasil Por favor Muito obrigada E é bom Volver a verte E mando muitos Muitos beijos Para todos vocês Tchau, tchau Muitos beijos Muitos beijos